E na sala estavas alicentada, daquela mesa toda arrepiada Olha e pedi, vi a tua igreja, ganha coragem e senti tua mesa E em cima Ficaste louca com a camisa roda, e o portinho por cantar esta moda Ficaste louca com a camisa roda, e o portinho por cantar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um beijinho e vais ver o que eu te faço E as bobinhas Gente, já tá cansado de um lado grande Tive de morena, te assura no olhar, fiz-te convite, o vento por cantar Olha e pedi, vi o teu desejo, ganha coragem e roube-te um beijo Ficaste louca com a camisa roda, e o portinho por cantar esta moda Ficaste louca com a camisa roda, e o portinho por cantar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um carinho e vais ver o que eu te faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço, dá-me um beijinho e vais ver o que eu te faço Ficaste louca com a camisa roda, e o portinho por cantar esta moda, 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que saudade de vocês, meu Deus E quando você fez Já fez muita música E quem está falando? Quer ouvir? Quer ouvir? Vem saltar de você Voltar de ver Te abraçar E se te ouvir Te ouvir A cura voz De evitar motivações No seu mercado Te respirar Ser amor E até o sol E eu quero ouvir E vai julgar Cinco dias sem parar E eu vou passar Um furacão Em nossa cama Que vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai apagar A nossa chance Deixe pão, amigas Quero dar sabatas com alguns lá, minha gente E eu vou passar E eu vou passar Amado de você, e vontade de ver, te abraçar e sentir o teu amor, de ouvir a tua voz, de gritar contigo a fós, de santar, te desligar o teu corpo. E até o sol vai ar, e até o meu, se no dia seitará, e vai passar um furacão em nossa cama, e vai chover, se no dia seitará, E me assinaria a tua cara, agora se achevar. E vai chover. Cinco dias e vai passar um furacão em nossa cama, e vai chover. Cinco dias e vai passar um furacão em nossa cama, e vai chover. Cinco dias e vai passar um furacão em nossa cama, e vai passar um furacão em nossa cama, e vai passar um furacão em nossa cama. Cinco dias e vai passar um furacão em nossa cama, e vai passar um furacão em nossa cama, e vai passar um furacão em nossa cama.